Oi, galera. Eu não sei se o vídeo vai ser meu ou oi. Gostei muito, espero que eu tenha alguma coisa. Se eu me lembro, posso esquecer o que eu vou ser muito diferente, pessoal, né? Tudo bem? Eu vou ficar bem bacana, bacana. Ah, vindo logo. Tá, beleza. Deixa eu falar bem com o sujo. Eu... então, calma, deixa eu... Ai, deixa eu... Caramba. Vamos botar aqui. Acabando. Imagina, não o mundo. Não. Não, não, não. Eu não vou botar aqui. Eu não vou botar aqui. Eu não vou botar aqui. Eu só fui Mr. Megara, de Salomeon, de 2, de 3, de 3. E o Jackybe, eu sou o monelizade do Nive de Apocalypse. Acendo os blocos. Eu vou botar aqui no vídeo. O Megara foi repassado. Se eu espero, lembra você? Você não sabe que você pode. Cidade Elite. Foi um grande parte do 네. Porta da mito. É, tem lá. Se eu gostou... Vou lá chamar lá na minha família, de 4 e 2 de combate. Contou isso aqui. Mas final, Não. Não é como que ela se muda? Eu só fui... Antes de eu matar uma pessoa de animal, dos pacientes, eu só não matou. E lá é isso. Quando eu fiz aqui. Conto que eu montou e eu estou derrumbando. Mas não é um mesmo exemplo aqui. Eu conheci um tec aí do primeiro. O 2 e 7 menino, mas dele assim do tudo. A Misericórdia também aconteceu, talvez, com o Misericórdia, de outros cursos de Inocentes, em um guerreiro fanático, a Misericórdia, a Misericórdia e a Misericórdia, a Misericórdia e a Misericórdia, a Misericórdia e a Misericórdia. As Misericórdia também foram as quebra-se do emocentes, os docentes, a Misericórdia e a Misericórdia, a Misericórdia, a Misericórdia e a Misericórdia, a Misericórdia e a Misericórdia e a Misericórdia. E aí, eu pedi o nome do dia, eu pedi o nome do dia, eu pedi, eu pedi o nome do dia e eu pedi, É, o de urgência é resíduo, não sei o que é possível. Nossa. Vou apagar de manhã e dizer que ela tem que começar a assistir um acesso aqui.